para mais um evento da série Teses em Debate. Para quem ainda não conhece a série, o nosso objetivo aqui é criar aqui um grande circuito de universidades e pessoas de fora da universidade. Esse é um projeto de extensão promovido pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, e também apoiado pelo Centro Extensionista da UFRRJ. Mas, na verdade, a gente já tem aqui um circuito que tem frequentado essa série de pessoas do Brasil inteiro, sejam professores, alunos de universidade, pessoas que ainda não estão na universidade, afinal, esse é um projeto de extensão, e um dos nossos objetivos aqui nessa série é exatamente quebrar essas fronteiras da universidade com o seu exterior. mostrar tudo o que existe dentro da universidade, dissertações de mestrado, teses de doutorado, fantásticas, que às vezes são defendidas e ficam fora do conhecimento do grande público. Eu sempre sinto o seguinte, que às vezes a pessoa defende uma tese superinteressante e só quem tomou conhecimento dela, além da própria autor, foi a banca que fez, e aí, cinco anos depois, vai uma pessoa pesquisar um assunto similar, aí recupera aquela tese. Espera mais dez anos, outra pessoa recupera aquela tese de novo. Ou seja, ao longo de 50 anos, talvez dez pessoas tenham ouvido uma tese. Então, é muito frequente essa realidade, por isso que a gente pensou essa série. Essa série, na verdade, ela traz a possibilidade de que pessoas que defenderam dissertações de mestrado ou teses de doutorado possam trazer de volta aqui os seus trabalhos. Não é necessariamente a apresentação da tese, mas questões que atravessam a tese. Então, alguma questão importante que tenha feito parte da tese da pessoa que vai apresentar, ou seja, não é necessariamente uma apresentação passo a passo, literal, integral da tese, não. Embora a gente dê esse título, Tese em Debate. Mas de questões, questões importantes e interessantes que vieram à luz através de uma determinada tese produzida por um professor em uma universidade, por uma pessoa que defendeu sua dissertação, sua tese em qualquer universidade do país, porque a gente tem feito, os palestrantes que têm estado com a gente também são de vários lugares. E as pessoas que estão assistindo também. E eu digo isso me referindo não apenas às pessoas que neste momento estão aqui, que vão interagir conosco, mas também todos os que estão assistindo, porque posteriormente, já que esse evento vai estar gravado. Então, nós temos essa série que tem funcionado sempre às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Até o final de 2021, nós já temos várias teses, vários palestrantes agendados. Em 2022, vamos seguir adiante, em 2023 e assim por diante. Sempre a gente vai ter esse espaço aqui para trazer o que tem sido produzido na universidade. Bom, dito isso, eu queria apresentar a nossa palestrante de hoje e o tema de hoje. A nossa palestrante de hoje é a professora Débora Eljaik Andrade. É professora da Universidade Federal Fluminense, Campos de Goitacazes. Fez o seu mestrado e o seu doutorado também na Universidade Federal Fluminense. E é uma especialista em teoria da história. Além da sua especialidade em teoria da história, e nessa área ela tem estudado em inúmeros objetos, entre os quais a própria historiografia do século XIX, e o tema de hoje, inclusive, está ligado a esse aspecto, já que ela vai falar um pouco aqui sobre o Thomas Carlyle e sobre a questão do herói na historiografia. Mas, além disso, ela também tem se especializado em outros temas de teoria da história, em outras temáticas também. Ela estuda a relação entre história e literatura, estuda também o nazismo, por exemplo, estuda jornais, imprensa, jornais, ou seja, ela é especializada em uma série de temáticas diferentes, mas, essencialmente, também o principal que eu diria é que ela é uma das grandes professoras de teoria da história que nós temos. E a tese dela, ela vai começar a falar daqui a pouco, mas foi exatamente sobre Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, um historiador escocês do século XIX, e que é conhecido por ter desenvolvido essa questão do herói, da presença do herói na historiografia, mas eu vou deixar isso para ser falado daqui a pouco. Eu lembro como funciona a dinâmica. O palestrante fala durante 40 minutos, pode se estender até uma hora, depois disso nós abrimos para o debate. Eu começo fazendo algumas considerações, e o palestrante interage com essas considerações, e depois a gente abre para o debate, qualquer um de vocês que está participando nesse momento pode fazer as suas colocações. Pode simplesmente tomar a palavra e falar, ou pode ir registrando no chat as suas observações e aspectos. Depois a nossa equipe vai ler algumas das coisas que foram colocadas no chat, ou então dá a voz às pessoas que fizeram as observações, ou quem quiser falar também pode pedir a palavra e falar. A gente tem feito dessa maneira e tem dado certo. Bom, nesse momento eu vou passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, Débora Elgec Andrade. Débora, então a palavra é sua. Estamos ouvindo direitinho? Está bem audível? Perfeito, por aqui, Débora. Obrigada. Bom, primeiramente eu queria agradecer as palavras gentis e delicadas do professor Assumpção Barros. Ele sempre faz isso, ele valoriza os colegas, acho isso raro e importante, esse coleguismo e essa generosidade dele. Não há muitas pessoas assim no meu acadêmico em geral. E agradecer também o laboratório pelo convite, os alunos que estão envolvidos nesse projeto, com tantos projetos de extensão que eu tenho acompanhado. Agradecer, então, o convite e explicar um pouco, porque o título, né, o foco são as teses, né, a apresentação das teses. Mas, no meu caso, eu vou apresentar a minha dissertação, eu conversei com o professor Assumpção, e eu achei pertinente nesse momento, porque, aí eu gostaria de explicar, né, porque eu acho que tem mais a ver, a gente discutir ela, em vista do que está acontecendo na sociedade brasileira hoje, né. Quando eu redigi essa dissertação, eu, a gente estava vivendo um outro momento. A gente estava vivendo, foi em 2003, tá, o título da dissertação é O Paradoxo no Pensamento de Thomas Carlyle, O Culto ao Grande Homem e Resistência à Democracia. Então, eu queria analisar a teoria da história dele, eu queria analisar também a concepção dele sobre a democracia liberal, né, E, portanto, eu fui estudar autores que tratavam e reconstituíam esse processo de, alguns chamam de evolução, luta, pela democracia ao longo do século XIX e XX. E me pareceu um tema pertinente em 2003, porque a gente estava vivendo numa época onde a democracia no Brasil parecia consolidada e incontestável. Então, a mim interessou trazer à luz os opositores dessa democracia liberal, que foi vitoriosa, né, depois do processo da Constituinte, nos anos 90, e ela parecia plenamente consolidada naquele momento, e entender, assim, o que argumentavam os seus críticos, né, no início, naquele início da implementação da democracia liberal como um sistema político. Então, eu fui estudar alguns autores, né, por exemplo, Pierre Manet, Albert Richman, Vergara, também, fui ler esses autores, e entender como se posicionavam os defensores dessa democracia liberal, do sufragio universal, como o Jeremy Benton, né, também de uma democracia não tão igualitária, igualitária, assim, James Mill, John Stuart Mill, e como também esse projeto dos utilitaristas, né, em torno do Jeremy Benton, como essa proposta do sufragio universal, ela teve, sofreu um retardo, né, em vista dos acontecimentos da Revolução Francesa, especialmente do período jacobino, e aí ocorre essa resistência em adotar as propostas da reforma eleitoral do Jeremy Benton na Inglaterra. Então, Inglaterra era o país, né, mais adiantado em termos industriais, né, era o país que o Marx e que o Engels haviam primeiramente reconhecido como sendo onde o capitalismo industrial estava mais avançado, né, era ponta de lança no processo de industrialização, e com um proletariado mais empobrecido, né, e, portanto, a Inglaterra reuniria as condições para eclodir ali uma Revolução Socialista. E o Engels, inclusive, analisou, fez uma etnografia mesmo, né, da condição de vida e de trabalho, e também do nível tecnológico, né, das classes trabalhadoras, nível tecnológico da maquinaria inglesa, né, industrial inglesa, mas também da forma, da forma de vida, né, das condições de vida da classe trabalhadora, e ele fez essa pesquisa de 1842 a 1844, e ele investigou a moradia, né, os bairros operários, as formas de tratamento dos pobres pelas classes abastadas, então, o Engels foi, escreveu essa obra clássica, né, a condição da classe trabalhadora na Inglaterra. E um dos adversários, assim, mais ferrenhos, então, dessas reformas sociais eleitorais propostas pelo Jeremy Bentham e pelos utilitaristas foi justamente o Thomas Carlyle. E eu queria entender os argumentos dele para isso, né. Então, vou falar um pouquinho para vocês do Carlyle, né, ele era de uma família de presbiterianos, morava no interior da Escócia, no sul, numa cidadezinha chamada Eclef, 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 né, ele teve a oportunidade de estudar fora dessa cidade, fazer o ginásio, uma cidade, Kierkegaard, mais perto, e depois complementar os seus estudos na Universidade de Edinburgh, e foi viver lá também, né, a mãe dele queria que ele fosse pároco, queria que ele tomasse púlpito, né, se dedicasse ao púlpito, pregando, mas ele não gostava, ele também não gostava de ensinar, acabou sendo tutor para ganhar algum dinheiro, ele gostava mesmo de ser um publicista, né, de escrever, de escrever para jornais, então ele abandonou os estudos teológicos, deu aula por um tempo no ginasial, foi morar em Edinburgh e começou, passou a escrever para enciclopédias e periódicos, alguns bem importantes, né, e ele escrevia para periódicos conservadores, para periódicos liberais, ele não tinha muita, muito rigor, assim, posicionamento, posicionamento ele tinha, claro, mas ele não, não era, não focava num nicho apenas, né, ele publicava em revistas radicais, ele não tinha muito critério em relação a isso. ele estudou filosofia germânica, né, enquanto ainda, ainda em Edinburgh, ele estudou filosofia alemã, então Schiller, Goethe, ele era um grande admirador de Goethe, Schlegel, Richter, Novales, e essa, a leitura dessas obras, né, consistiu, proporcionou uma solução, né, para muitas das suas dúvidas filosóficas e religiosas, os autores alegam que ele já tinha dúvidas, né, essa fé fervorosa, que essa devoção que ele demonstra, muitos dos seus escritos, né, demonstram, na verdade, uma atitude de dúvida, de ceticismo em relação à fé. Então, a filosofia veio trazer muitas, preencher muitas dessas lacunas que ele tinha. Então, nessa filosofia alemã, ele encontrou uma teoria do homem, né, digamos assim, que lhe deu a base para criticar o utilitarismo, para interessar-se pela história, né, para buscar, através dessa filosofia, uma noção de autoridade, né, uma autoridade transcendental, política, literária, paternal, que ele se, ele ressentia que estava perdida. Depois, ele vai se mudar para Londres, para Chelsea, ele vai morar com a sua esposa até a sua morte, e ele recebia lá muitas celebridades do mundo literário, né, ele era muito querido, embora havia várias discussões acaloradas na sua casa, pessoas muito diferentes, de posicionamentos políticos ideológicos, muito diferentes, vinham visitá-lo, e um grande amigo era o John Stuart Mill, que tomou ele como uma espécie de pai, até porque o John Stuart Mill não se dava bem com o pai, que é o James Mill, né, que tem o famoso utilitarista também. A criação que o John Stuart Mill teve por parte do seu pai foi uma criação muito árida, né, é uma criação, eu acho, inclusive, que o Dickens, Charlie Dickens, quando ele escreveu Tempos Difíceis, Hard Times, ele se inspirou muito na criação do John Stuart Mill, quando ele, aliás, a criação que o James Mill deu ao John Stuart Mill, quando ele cunhou, caracterizou aquele personagem do Brad Green, que era um professor utilitarista que queria enfiar fatos goela abaixo dos seus filhos e os filhos foram totalmente desviados do caminho, né, os filhos foram formados, criados com desamor, sem moral, enfim, eu acho que o Dickens, que também era admirador do Carlyle, ele se inspira muito na figura do John Stuart Mill para criar o seu personagem nesse livro, nesse romance Tempos Difíceis, Hard Times. Também um revolucionário italiano que ficou exilado lá nos anos 30, né, na Inglaterra, o Mazini, criador da jovem Itália, né, ele também ficou muito amigo do Carlyle, eles divergiam sobre muitas coisas, mas havia uma afinidade, havia também uma solidariedade do casal Carlyle em relação a ele, né, ou ajudando no exílio, Harriet Martineau, vários, enfim, e ele recebia cartas, correspondências de pessoas grandes romancistas, escritores, até mesmo do outro lado atlântico, nos Estados Unidos, mas ele recebia também cartas de pessoas comuns que se inspiravam muito nas coisas que ele escrevia, né, sentiam que, de alguma maneira, ela preenchia a sua, preenchia suas necessidades, né, de conforto, de anseio de escutar um pouco sobre como, como, como se pautar, como agir em relação a esses tempos que eram tempos tão, pareciam tão anárquicos, né, pareciam tão sem sentido. Então, foi ele, né, que no meio intelectual inglês, ele iniciou, introduziu, nesse meio, né, de romancistas e publicistas, a questão social, a ideia da questão social dos trabalhadores, né, quer dizer, a condição, o próprio termo condição da Inglaterra, primeiramente, é o Carlyle, antes mesmo do Engels, é o Carlyle que introduz, e ele define a condição da Inglaterra como sendo a condição da maioria do povo inglês, né, da parcela maior do povo inglês, que é os trabalhadores, então ele coloca os trabalhadores no centro da questão do problema, né, do seu empobrecimento material, mas também o seu empobrecimento espiritual. Então, ele, nessa Inglaterra vitoriana, então, de meados do século XIX, 1840, ele começa denunciando a indiferença das classes mais abastadas, das classes que ele chama de superiores, no que concerne as condições penosas, degradantes de vida dos trabalhadores, ele também denuncia o que ele já estava chamando em outros panfletos anteriores, como o Sign of Times, de laços mecânicos e mercantis, que predominavam na sociedade inglesa. Ele lançava o dedo, né, na questão do Lé Cefé, então, ele atacava o liberalismo, naquele momento em que o liberalismo era triunfante, era uma exigência quase, né, os liberais assumiram a partir de 1829, começam a fazer as suas reformas e ele vai denunciar essas reformas, vai denunciar os seus ideais liberais, quer dizer, eu digo, ideais liberais, né, como Lé Cefé, especialmente na esfera social e também sobre o mundo do trabalho, né, dos trabalhadores, as consequências que esse Lé Cefé terá, teria sobre os trabalhadores. Então, ele vai ser o primeiro a condenar, vai ser um dos primeiros, né, na Inglaterra, um dos mais insistentes a condenar isso e vai influenciar muitos outros escritores. O que ele chamou, então, de a condição da Inglaterra, que era a condição de vida e sobrevivência material espiritual da classe mais numerosa, que era a dos trabalhadores. Ele também chama os trabalhadores de laboring ou toiling classes, né, em inglês, classes trabalhadoras. Ele usa o próprio termo classe, não no sentido de marse, claro, né, mas ele usa, já estava vigorando naquele momento. E também, em algumas ocasiões, ele chama de lower classes, né, classes mais baixas, porque ele acredita que existem as classes superiores, que não são superiores apenas porque são donos, proprietários dos meios de produção, mas também porque devem liderar, né, naturalmente deveriam liderar. Então, o Carlayo, ele procura alertar as classes mais abastadas, nos seus panfletos, nos seus artigos, essas classes que governam o país, né, para a questão dessa condição, dessa classe mais numerosa, né, porque ele tem, inclusive, uma anarquia como na França, durante a Revolução Francesa, e porque nesse contexto em que ele vai escrever, no final dessas obras, né, no final dos anos 1820, dos anos 30, até os anos 40, ele vai, vão ser anos, né, em que não só a organização, né, o movimento de organização dos trabalhadores, mas a fome, o desemprego, nos anos 40, tem uma enorme fome, né, uma crise muito brutal, né, na Irlanda, mas também na Inglaterra, e muito, uma pobreza muito grande, os pobres vão ser encaminhados para as casas de trabalho, né, para as famosas casas de trabalho, que é a solução que os liberais, é, que os liberais apontam, né, que eles concebem, para o problema da pobreza, resultado do sistema industrial, então, ele, sistema de exploração industrial, então, essas reformas draconianas dos liberais, não é, vai, vai causar mais, mais degradação, né, e é um alerta que, o alerta que ele dá é principalmente, então, contra essa degradação, mas também contra as insurreições, porque ele está vendo o que está acontecendo no continente, né, especialmente na França, as insurreições, as revoluções mundiais, ele enumera todas elas nos seus panfletos, né, já no panfleto de 1829, né, Sign of the Times, ele enumera essas insurreições, e ele acha que são sintomas, né, são sinais de tempos em que as coisas não estão muito bem, né, e que, como se a sociedade fosse um organismo, esse organismo entrou, né, entrou em falência por conta de uma doença, né, é uma manifestação de uma doença, e ele vai dar o diagnóstico de qual é essa doença. Então, então, essas insurreições, né, e revoluções, especialmente nos anos de 1820 e 30, e, é, um pouco mais tarde, né, em 1839, quando ele escreve um panfleto que ele chama de Chartism, que tem grande impacto, ele vai tratar de um outro sintoma, que é o surgimento dessa organização, esse grande movimento dos trabalhadores, que é o cartismo, né, que se constituiu depois da derrota, da grande mobilização pelo voto universal de 1832. E o resultado dessa mobilização, que envolvia os trabalhadores, aos trabalhadores, foi prometido pelos seus, pelos seus patrões, pelos industriais, né, as classes médias, como chamavam Engels, foi prometido a eles que, é, essa, o resultado desse movimento seria a instauração do sufragio universal pelo parlamento, aceitação pelo parlamento, pelo parlamento, uma casa legislativa muito conservadora, casa dos lourdes mais ainda, é, e que, que seria o sufragio universal, né, eles, eles também comporiam esse movimento, e eles teriam, é, então, o direito de voto, e isso, isso não aconteceu, né, eles foi, eles foram, de certa maneira, enganados, né, esse era o sentimento, e, o Carlayo mesmo expressa isso, né, foi prometido aos trabalhadores uma coisa, e eles foram enganados, assim, eles se sentaram no, eles se sentaram no banquete, mas não puderam comer, então, é, apenas, depois desse movimento, em 32, apenas o voto escalonado, censitário, incluiu a classe média, as classes industriais, os proprietários, não é, que haviam propriedade, mas deixaram de fora uma grande parcela da sociedade ainda, né, muitos, muitos milhões de trabalhadores que eram dispossuídos, então, o parlamento aprovou o direito de voto, mas apenas para a parcela proprietária, então, esse movimento resultou em uma associação que uma tradição, né, deu origem a uma tradição cartista que passou de mãe para filho, eu digo de mãe para filho porque a Dorothy Thompson, a esposa do Thompson, tem muitos textos, muitas obras, em que ela mostra esse papel das mulheres, né, de gênero, nessa, esse passar adiante, nessa transmissão da tradição cartista, em que você tem uma identidade cartista, os cartistas não compravam de qualquer um, eles compravam só de shopkeepers que eram cartistas também, então, eles tinham esse tipo de iniciativa, né, de solidariedade, de tradição que passavam adiante das gerações, né, então, esse movimento só se dispersa a partir de 1848, quando ocorre a última tentativa de pautar as petições, foram várias petições que foram encaminhadas ao parlamento, né, a última contava com quase 2 milhões, 2 milhões de assinaturas, só que eram, é meio fraudado, né, como hoje, você tinha muita, muita gente que não, a rainha Vitória assinou, para vocês terem uma ideia, a petição, o parlamento, quer dizer, muitas assinaturas ali não eram comprováveis, né, mas, enfim, eles fizeram um enorme, um enorme esforço para implementar os seis pontos, né, que eles julgavam importantes para melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, os próprios trabalhadores cartistas, e se reuniam congressos de trabalhadores de vários lugares da Grã-Bretanha, então, isso marcou, realmente, uma geração, né, mas, enfim, não, essa mobilização não deu certo nos resultados que eles queriam alcançar, tem uma série muito interessante que vocês podem baixar no Torrent, eu não sei se tem no Netflix, mas eu assisti na televisão, na televisão a cabo, e depois eu consegui baixar no Torrent, que é The Mil, The Mil, The, né, em inglês O, Mil, M-I-L-L, o moinho, mas é baseado em fatos reais, em personagens reais, e se passou em um lugar que existiu mesmo, foram historiadores que subsidiaram a série, que eles descobriram nos arquivos a história de vários personagens ali, e a partir dali eles romancearam, lógico, né, mas se passa durante todo esse movimento do, do, desde 1830 até 40 e poucos, né, e acompanha, inclusive, a série pega um pouco essa mobilização cartista, como que ela se operava, né, e conquistando os trabalhadores para ela, mostra até uma manifestação, é bem interessante, e, e os protagonistas são trabalhadores, então, eu acho bastante, é bom para a gente materializar, né, o que parece um pouco abstrato para a gente a princípio. Então, em 1839, diante dessa grande mobilização cartista de 1838, o Carlyle escreve, então, o seu panfleto Chartism, em que ele fala, em que ele fala claramente, né, da questão da condição da Inglaterra, coloca o tema para debate, e ele estava muito impressionado, né, dava para ver que ele estava muito impressionado com o que ele tinha, tinha lido e sabido, né, e ele lia muitos jornais, né, e dava-se conta do que estava acontecendo na Inglaterra por conta disso, dessa mobilização, e ele ficou muito impressionado, então, diante do que significava, né, ele disse que, a partir desse panfleto, ele vai tentar decifrar o que significaria o cartismo, e a ideia principal desse panfleto, que repete, inclusive, algumas impressões que ele já tinha do Signs of the Times, né, da década anterior, era que nessa época, nessa época que estava vivendo, de certa maneira, nós ainda estamos vivendo, era uma época mecanizada, né, em que Deus foi substituído pelo Deus máquina, pelo ateísmo, a sociedade seria uma grande máquina, uma grande engenhoca, que se contrapõe a uma ideia de sociedade orgânica, que estava muito presente no pensamento dele, a partir das leituras que ele fez dos idealistas alemães, então, a maioria dos trabalhadores também, então, sofria, para ele, da falta de espiritualidade, né, o ateísmo tinha predominado, a falta de fé, especialmente, e também, especialmente, a falta de fé nas classes governantes, que ele chama de ruling classes, classes governantes, ou então, às vezes, ele chama de upper classes, classes superiores, porque elas deveriam ser respeitadas, mas elas mesmo, aí, mais adiante, vou voltar a falar disso, elas mesmas não estão cumprindo as suas funções, então, ele tem uma perspectiva bem parecida com a de Saint-Simon, a ideia de que essas classes governantes, como a aristocracia rural, ela não vem cumprindo as suas funções, mas elas seriam as classes a serem respeitadas, a liderarem, então, ao mesmo tempo que ele percebe essa degradação, e que essa degradação tem causas espirituais, como a falta de fé, isso faz com que as pessoas, né, os indivíduos, percam a capacidade de reconhecer o grande homem, o que tinha sido uma característica de outras épocas mais prósperas e mais na visão dele, então, ele vai, em 1840, um pouquinho, um ano depois, ele vai dar uma série de lições, de aulas, numa, num centro de conferências importante, em Londres, e depois elas vão ser reunidas num livro que ele vai chamar de Hero and Hero Worship, né, o herói e o culto aos heróis, e, nessas, nessas aulas, ao longo dessas aulas, cada aula ele vai dedicar a um herói, alguns, alguns são ficcionais, né, quer dizer, são, o caso, o primeiro herói que ele escolhe é o Odin, herói como divindade, Odin, né, tem comprovação nenhuma histórica de que Odin existiu, né, mas ele existe quanto uma entidade, uma divindade, então, ele concebe como, como tendo existência, né, factível, né, porque ele influenciou toda uma época, ele mudou, ele introduziu as runas entre os nórdigos, então, ele teria uma existência real, quando as pessoas sabiam reconhecer o herói, a divindade, eram completamente entregues à divindade, então, a primeira aula, ele vai consagrar a Odin, né, herói como divindade, ele também menciona, nesse ponto, Maomé, né, e interessante, porque ele não, ele não menciona Cristo, né, o herói, nesse caso, é profeta, mas ele não, Cristo não entra nem como divindade, nem como profeta, embora ele menciona, quando ele fala do Maomé, ele menciona Cristo, diz que o cristianismo é uma espécie de heroísmo, porque permaneceu ao longo de muitos milênios, influenciando muitas gerações de pessoas, né, no mundo todo. Outro, outro gênero de herói é o herói como poeta, em que ele escolhe Dante. Em outra aula, em outro momento, ele vai desenvolver o herói como padre, que ele escolhe Lutero e John Knox. Em outra, a penúltima aula, ele vai, ele seleciona Rousseau e Samuel Johnson, o herói como homem de letras. E o último tipo de herói, o sexto herói, é o tipo, né, e ele escolhe para exemplificar, Cromwell e Napoleão. O Napoleão, é interessante, porque o Napoleão, um pouco diferente do Cromwell, ele é cheio de defeitos, né, então ele elenca, ele numera vários defeitos de Napoleão, como ele não era um herói perfeito, mas, ao mesmo tempo, ele colocou fim na anarquia da Revolução Francesa. Então, por isso, ele entra no rol do herói como rei, que ele também chama, o subtítulo dessa aula é o moderno revolucionarismo, né, o heroísmo como o moderno revolucionarismo, ser o último tipo de herói. Mas, na verdade, eu falei rapidamente sobre esse tipo, porque, na verdade, ele vai mostrando que cada tipo revolucionou na sua época e sua sociedade, introduzindo as letras, principalmente, ele salienta muito isso, né, colocando fim no ateísmo, colocando fim na anarquia, no monoteísmo, no politeísmo, introduzindo monoteísmo, né, acabando com a ignorância, então, esses, esses tipos, esses personagens, eles foram heróis heróis e alguns, por exemplo, como Rousseau, Samuel Johnson, Cromwell e Napoleão, principalmente, de alguma maneira, eles foram compreendidos também, né, eles viveram muito mal, eles viveram na pobreza, Rousseau e Samuel Johnson viveram na pobreza, Cromwell não deixou, não deixou legado, né, não deixou legado, Napoleão foi exilado, né, porque eles foram revolucionários, necessários no seu tempo, mas não, de alguma maneira, a sociedade também não assimilou eles completamente, né, então, a gente já vê, né, que essa compreensão de que a história seria a biografia dos grandes homens, que ele enuncia nesse conjunto de aulas que deu origem a esse livro, de certa maneira, já está pronunciado num artigo que o Carlyle escreve em 1830, num artigozinho publicado, se eu não me engano, na, eu não sei se na Edinburgh Review, aí eu esqueci qual era a revista, mas uma dessas revistas, ele escreve on history, e sobre a história, e aí já está pronunciada a ideia de que a história é a soma de inumeráveis biografias, ainda não, ele ainda não faz, não especifica que são as biografias dos heróis, mas a história é vista dessa maneira, como a soma de inumeráveis biografias, e em 1840, então ele vai de encontro, vai ao encontro dessa ideia, né, dizendo que a história universal é a biografia, ou a história dos grandes homens que trabalham e agiram sobre a terra, estavam inspirados por Deus, eles eram marginalizados no seu tempo, eram diferenciados dos outros, porque eles enxergaram mais adiante, né, por trás das aparências, e conseguiram enxergar a essência da realidade, eles eram obedientes, todas essas qualidades, eles tinham, eles eram obedientes aos seus superiores, reverenciavam Deus, intuíam a respeito do que ele chama, isso é bem, bem, que ele trouxe ali do idealismo alemão, né, eles intuíam sobre o segredo aberto do universo, né, seria o absoluto Deus, que é uma expressão aliás cunhada por Goethe, né, então é essa forma de pensar, a sua forma de pensar desses grandes homens e também as suas ações no sentido de vencer o politeísmo, a anarquia, os conflitos e a ignorância, que essa sua forma de pensar e suas ações mudam a sua época, mudam a forma de ser de uma época, transformam o pensamento, a forma de pensar dos seus contemporâneos, então eles são revolucionários, eles são grandes revolucionários do seu tempo, que expõem a falsidade da sociedade da sua época e também da filosofia que predominava na sua época, então, como ele diz, não é o tempo que chama, que convoca os heróis, né, que os possibilita de serem o que eles são, mas eles surgem do nada, eles surgem eventualmente, transformam a sociedade, transformam a sua forma de pensar, os seus valores, as suas crenças, sua condição material, eles brotam, assim, né, pelo menos nessas aulas que ele publicou, ele afirma isso, né, então, o herói contém todas essas qualidades, ele pode ser o que ele quiser, ele é ao mesmo tempo poeta, guerreiro, rei, profeta, e o seu pensamento passa a ser o pensamento predominante na época que ele vai inaugurar, então, assim, o Napoleão, né, já mencionei o Napoleão, o Napoleão fez isso com a anarquia, né, colocou fim na anarquia reinante na Revolução Francesa, principalmente no período do jacobinismo e da confusão, né, do Termidor, também, coloca fim nesse período, coloca ordem no caos, então, isso é uma característica do herói, né, o herói coloca ordem no caos, o inimigo para o Carlay, o grande inimigo da sociedade, é a desordem, a rebeldia e o caos, então, o fato de trabalhadores pobres se insurgirem contra seus senhores superiores naturais, isso é um sinal de caos, né, de desordem, então, isso é o grande inimigo para ele. O herói, então, ao herói cabe, então, restabelecer a ordem, né, a coesão desse organismo social, e ele, portanto, vai, como eu já falei, expor as falsas filosofias e religiões, como Malmé fez no caso do paganismo, como Lutero fez no caso do catolicismo, John Knox também fez, né, e as novas formas de heroísmo deverão fazer, então, colocar fim ao ceticismo do século predominante a partir do século XVIII, né, e também colocar fim aos falsos líderes demagogos e tirânicos. a partir do século XVIII, né, nessa nova era, nesse momento que se vive, ele acredita que os trabalhadores estavam mais propensos a acreditar nas promessas dos demagogos, dos líderes que prometiam poder às massas e também num sufragio que para o Carlyle não beneficiaria os trabalhadores. Ele acha que esses trabalhadores, eles lutam, os trabalhadores, enfim, sempre, sempre parte da classe, das classes inferiores, eles estariam lutando equivocadamente por uma liberdade que ele concebe como sendo a mesma dos liberais, né, que é uma liberdade de ser abandonado, entregue à própria sorte. E esse conceito de liberdade, ele se confunde na concepção do Carlyle com a anarquia da Revolução Francesa. Ele também diz, isso é uma citação dele que eu vou colocar aqui, que eu vou dizer para vocês, ele diz assim, a liberdade, especialmente aquela que se vende em troca do isolamento social e cada homem se permanece e cada homem se permanecendo, vai se permanecer separado, separado do outro, não tendo nenhum negócio com o outro a não ser uma conta corrente. Essa liberdade como poucas que se viu, quer dizer, ele acha na verdade que a liberdade que equivocadamente os trabalhadores estão lutando é uma liberdade de contrato, né, deles se reconhecerem como indivíduos, não estarem ligados a ninguém, entrarem, assumirem, né, um contrato, assinarem um contrato com seu, com seu patrão, né, com seu superior e realizarem negócios, quer dizer, não há uma liberdade efetiva, para ele a verdadeira liberdade é aquela que ele vai colocar lá no charts, né, a liberdade é que um homem mais sábio, mais sábio do que esse trabalhador, né, qualquer homem mais sábio pudesse puxar esse trabalhador pelo colarinho e de forma suave ou ríspida quando ele estivesse errado e ordená-lo e compeli-lo a fazer o certo, quer dizer, ou seja, a verdadeira liberdade é aquela de ser guiado, de ser conduzido, ser liderado por alguém que sabe mais, sabe melhor. Então, o que beneficiaria, o que, na verdade, beneficiaria os trabalhadores, na visão do Carlyle, então, é serem conduzidos pelos verdadeiros heróis, né, esses heróis, eles não precisavam mais ser, não eram, não seriam mais das classes aristocráticas, proprietárias rurais, decadentes, da nobreza, daquela velha nobreza, porque aquela velha nobreza guerreira, ela já não tem mais papel, ela já não desempenha mais o papel que ela desempenhava em outros tempos, na Idade Média, por exemplo, que é um modelo para ele. Como ela não desempenha mais esse papel, ela também não assume, ela poderia vir a assumir, mas ela não assume, na verdade, a gente vê nos escritos dele, ele procurando uma classe que possa cumprir essa função, né, as classes aristocráticas decadentes não cumpriam mais esse papel, mas os capitães de indústria que já lideravam, né, naturalmente ele achava que já lideravam seus empregados nas fábricas, já tinham esse papel de liderança, poderiam assumir um papel de proteção, né, se eles mudassem também o seu posicionamento, porque até então eles tinham liderado as reformas, as reformas de Bentham e as reformas políticas, né, eles é que implementaram as workhouses, as casas de trabalho, que eram depósitos de trabalhadores, eram lugares horrorosos, onde as pessoas eram separadas, pais e filhos, ninguém queria ir para lá, nenhum indigente queria ir para lá, então esses lugares eram para ele a expressão da política liberal do período, né, então se esses capitães de indústria resolvessem essa uma outra postura e se entendessem como como lideranças e como espécie de pais para os trabalhadores, então eles poderiam vir a ocupar esse papel de liderança e de heróis modernos. Enquanto aos empregados, né, os empregados deveriam, deviam obediência, deveriam obediência a esses capitães de indústria, como um filho deve ao seu pai. Então, nesse sentido, ele foi, eu já falei, bastante impactado pelos escritos do Saint-Simon, tem muitos ecos dos escritos do Saint-Simon, inclusive do novo cristianismo na obra do Carlyle, nos escritos do Carlyle, até porque o Saint-Simon apontava que os cientistas de um lado, mais sábios, mais técnicos, os industriais por outro, seriam os governantes mais virtuosos do novo tempo, da nova era industrial. Bom, então, a questão da democracia, ele concebia a democracia da mesma maneira que ele concebe a liberdade, como sendo apenas aquela que o liberalismo entende, permite. Então, a democracia do tipo burguês e constitucional era dispensável para ele, diante de uma forma mais verdadeira de escolher o herói, que seria pelo mérito, o herói seria escolhido entre os mais sábios da sociedade, se submetendo à seleção do grupo, à escolha do grupo, à sanção do rei, por exemplo. Isso fica muito claro num livro que ele vai escrever, que, para mim, é um livro maravilhoso, de ler, uma delícia, bastante criativo e bastante inovador, que chama-se Past and Present, que ele escreve em 1843, passado e presente. Então, ali ele também efetua uma crítica a essa democracia liberal, parlamentar, que ele já vinha tecendo anti-artism, no conflito sobre cartismo. Nessa obra, então, ele indica que a democracia não é o caminho para a liberdade da opressão. Ela é também um produto do utilitarismo. A democracia seria um produto desse utilitarismo de Benton que ele execra. Também não seria, ela não significaria em si a saída para a crise social, para a questão da organização do trabalho, para a crise política. Para ele, a democracia que depende, que depende, que deposita nos homens comuns que ele chama de valets, que seriam os criados, que são esses homens que são céticos, sem fé, são os criados. Essa democracia que depende desses criados, dessas pessoas sem fé, dessas pessoas comuns e não sábias, ela tende a selecionar também criados e demagogos para seus líderes. Então, assim, como, essa democracia não vai escolher os melhores, porque quem está escolhendo já não são, não são bons, não são os melhores. Quem está escolhendo são pessoas comuns, céticas, não iluminadas, não sábias. Vão escolher da mesma maneira pessoas como elas, demagogos. eu tenho impressão por todas as minhas leituras, ele não diz isso claramente, mas ele reconhece muito dos líderes cartistas e muitos daqueles que vão se candidatar pelo partido radical, esses líderes demagogos, que tem, que conseguem inflamar as massas, né, com seu discurso, prometendo serem representantes dos trabalhadores, mas que para o Carlayo eles são apenas demagogos, eles não vão efetivar nada, né, nenhuma reforma que pudesse ser aproveitável no sentido do que o Carlayo acredita, né, de proteção aos trabalhadores. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, lá no Passing Presence, nesse livro, eu acho maravilhoso, porque ele vai, ele vai ao presente, ao passado, ele começa com a época contemporânea, depois ele volta para a Idade Média do século oitavo, né, depois ele, para falar da Abadia, de St. Edmund, ele vai falar quando é que esse santo, da história desse santo, que era um mártir, que era um herói, depois ele volta para o século 13, 13, 14, não é, e depois volta para o presente de novo, no século 19, é uma obra muito interessante de vai e vem, de comparação de tempos históricos, mesmo que com vários equívocos que são já, que a gente anteciparia, né, como normais no século 19, porque ele é um historiador, mas ele é um historiador muito, ele é atípico, né, nesse sentido, né, o Carlay, ele se notabilizou como historiador pela sua obra da Revolução Francesa, a história da Revolução Francesa, mas o Michelet mesmo apontou vários erros, né, e o Michelet achava que o Carlay tinha muito estilo, né, o estilo dele é que tornava a leitura dele tão fascinante para os outros, mas em termos de rigor com as fontes, o Carlay não teria muito, né, não conheceria muito plenamente da história da Revolução Francesa, então isso é interessante, mas não quero aqui, não quero aqui focar na história da Revolução Francesa, é só para a gente ver como é que ele era um historiador atípico, né, ele era mais um polemista também, né, que usava história, mas ele foi reconhecido como historiador por outras gerações de historiadores, né, e ele foi buscar o que ele queria, né, que é um mundo heróico, um mundo todo heróico, na Idade Média, né, por quê? Porque o herói é incapaz de surgir em um mundo não heróico, é por isso que ele vai contrapor o ateísmo e o mecanismo da sua época à Idade Média, a Idade Média, como para toda uma geração de intelectuais que se inspiraram no romantismo, na Idade Média, essa época de ouro, né, esse modelo de sociedade, e ele vai, vai na Idade Média, foca na Idade Média, porque ele vai relatar, a partir de uma crônica publicada, recém publicada para uma academia, uma academia de estudos célticos, ele resgatou essa crônica do monge Jocelyn de Bracalonda, e ele vai contar essa história e vai contrapor ao período que ele vivia, né, nos anos de 1840. Da crônica do monge Jocelyn de Bracalonda, que é um herói, que ele reconhece como herói, como também, né, o o Samson, Samson de St. Edmundsbury, que é uma, um monastério, né, é um monastério, e esse Samson teria vivido no século XIV, na verdade, o Jocelyn de Bracalonda está narrando a história desse Samson que ele viu, presenciou, teria presenciado, ele escreve sobre a vida no mosteiro, né, esse Samson teria uma origem humilde, se tornou um herói entre os monges, porque sabia governar, ele conquistou pelo mérito o reconhecimento do rei Henrique, agora me esqueci o número do Henrique, era Henrique II, eu acho, e ele administrava tão bem o convento, ele administrava tão bem o mosteiro, mas ele também, ao mesmo tempo, contrariou muitos interesses ali, né, ele teve que se firmar, ele quase foi, isso o Carlay mencionou não passando, mas o Samson quase foi impeachment, ele quase foi impeachment pelos outros monges, mas ele conseguiu dali reconquistar a confiança de todos e governar até sua morte. então a ideia é que ele foi eleito pelos outros monges, todos homens santos e portanto homens sábios escolheram o melhor entre eles, né, esses homens eram obedientes, se penitenciavam, se arrependiam, todos eles eram movidos pela fé, eles se entregavam a essa entidade superior divina, então eles reconheceram nessa eleição e ele conta como é que aconteceu essa eleição, o melhor entre eles e reconheceram então a sua autoridade que vinha do mérito e aí ele diz que isso é real teocracia, todos os percalços, as desigualdades, a luta de classes, as insubordinações no mosteiro, nos feudos, a exploração dos camponeses pelos singores, tudo isso é solenemente deixado de lado, secundarizado nas conclusões e nas exaltações finais do Carlisle, na conclusão que ele tira dali, porque o que ele quer tirar dali é essa conclusão, de que há um modelo para você escolher os governantes que é melhor do que a democracia parlamentar, liberal, pelo voto, pelo voto igualitário, tem uma maneira de escolher que é melhor e é isso que ele vai contrapor esse modelo ao que está sendo pleiteado pelos trabalhadores e que é o modelo oferecido pelos liberais. Aí tem uma discussão entre os autores que eu li, enfim, dele ser conservador ou não, alguns acham que não é, e assim, na verdade, a gente reconhece que ele não tinha consciência, aliás, ele tinha a plena consciência de que ele não ia restituir a velha sociedade feudal, que isso era impossível, não é possível trazer a abadia de St. Edmunds para o século, para o século no XIX, mas ele percebia que era uma saída tentar adaptar, usar essas formas de relações paternalistas do passado, que foram bem sucedidas, e combinar com formas de industrialismo presente. Então, o seu foco era o tempo todo presente, o presente que estava por ser construído. Então, ele queria também interferir nesse debate político, com as suas convicções um pouco passadistas. Ele vai inspirar, então, uma série de autores, de escritores. Eu penso Charles Dickens, Margaret, Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, muitos outros, de Israel, que, como ele, propunham uma conciliação de classes para resolver o problema da classe trabalhadora, que não viam nessa classe um protagonismo de ação. mas, através de uma ação benfeitora, de uma responsabilização das classes industriais sobre o bem-estar dos seus trabalhadores, poderiam atender essas necessidades dos trabalhadores e atenuar todo o sofrimento que já se via causado pelo industrialismo. Então, esse mundo inteiro de heróis, então, eram os heróis anônimos, que ele já antevia num artigo chamado On History. Ele pressupõe que... Esse é um aspecto interessante. Lá no modelo que ele constrói, o modelo da Abadia de Edmunds, da eleição do Abade, Samson, desse modelo que ele constrói, essa era uma época profícua para o heroísmo, porque todos tinham muita fé, estavam muito entregues a Deus, aos seus valores. Então, a gente tinha ali um mundo inteiro de heróis. E esse era o ideal do Carlyle. Eram heróis anônimos, os monges. E é interessante, porque, de alguma maneira, aí também pressupõe que, nessas considerações, ele pressupõe também que o heroísmo, o culto ao herói também faz parte do heroísmo. É uma espécie de heroísmo também. Faz parte do heroísmo. para ter um herói é porque tem alguém que cultua o herói. E quem cultua o herói também é um herói que consegue reconhecer naquele que é superior, que é uma liderança, essas qualidades. Então, encurta-se a distância entre o herói e o adorador do herói. E, baseada nessa alegação, o Filipe Rosenberg, que escreveu O Sétimo Herói, um livro bem interessante, ele diz que, ele afirma que o Carlyle ali estaria admitindo que a classe trabalhadora também era heróica, que essa classe trabalhadora seria o Sétimo Herói. Mas, na realidade, na realidade, eu percebo que ele não diz isso com todas as letras, o Carlyle não diz isso com todas as letras, não chega a dizer isso, isso é uma uma especulação nossa. Agora, sim, ele a gente pode dizer que essa hipótese, ela é reforçada pela própria origem social inferior para vários dos heróis que ele menciona no livro dele, Hero and Hero Worship, e na própria origem inferior também do próprio Samson, de Santo Edmondsbury, ele, nesse livro também, o Samson, ele também tem uma origem humilde, ele não é nobre, não é nada, e mesmo oriundo desse meio, ele demonstrou qualidades que são qualidades de um herói. Então, o heroísmo, como eu falei, inclui o culto ao herói, é o reconhecimento daqueles que foram inspirados por Deus, os seguidores de Malmete, Jesus Cristo, eles ousaram romper com a sua cultura, com a ordem anterior, arriscaram ser mais... ...desses heróis também usaram reconhecê-lo, e acreditar que ele era autêntico. Só um minutinho, deixa eu ver aqui no meu roteiro. eu acho que, na minha perspectiva, o Carlyle, ele tem uma dificuldade de pensar, apesar de valorizar esses seguidores, a pessoa que pode, os homens simples que podem cultuar os heróis, e portanto, os trabalhadores, se pudessem reconhecer os verdadeiros heróis desse novo tempo, poderiam se tornar heróis, eles também, ser reconhecidos como tal por Carlyle, ele tem essa dificuldade, ele é incapaz de pensar no proletariado como revolucionário, como faz Marx e Engels. Porque ele guarda, na verdade, uma impressão muito negativa dos movimentos sociais. Faltaria aos movimentos sociais, como o cartismo, direção, programa, espiritualidade, ele também considera essa característica nos movimentos insurrecionais de Manchester que ocorreram em 1842, que o Engels até menciona, na condição da classe operária inglesa, na condição da classe trabalhadora. não vê tão como Engels, a classe trabalhadora, participante do processo crescente de organização e auto-educação, como no caso do cartismo, também no caso dos socialistas ingleses, que para ele, o programa cartista vai se deter equivocadamente nesses seis pontos, o mais importante deles, diz o sufrágio universal, a reivindicação do sufrágio universal, e reforça também que esses três pontos reforçariam a ideia da democracia, sistema democrático, parlamentar burguês, que o Carlaio execra tanto, rechaça tanto, e que é sinônimo para ir de anarquia, e de falta de liderança também. Vou me dar uma linha aqui. Para o Carlaio, então, esses trabalhadores, eles também seriam um produto desse utilitarismo, eles também, eles seriam criados, aquele termo que ele usa, valet, eles seriam criados, são súditos do mamonismo, que é uma outra palavra que ele inventa. O Carlaio, ele buscava na história, a partir da saída e vinda do presente, que seriam os melhores. E ele não reconhecia, na classe operária, essa classe revolucionária que a gente entende, nem dos líderes egressos dessa classe, não estariam entre os melhores. mas a solução que ele propõe nessa obra Passant Present é que esses capitãs de indústria se tornassem esses líderes através da proteção dos trabalhadores, assumindo suas tarefas, seus deveres, e não largando os trabalhadores à própria sorte, e assim ocupando esse lugar das classes dirigentes, que estava desfalcada, que estava ali, um lugar que estava vazio, em decorrência da inércia, da decadência, da capitulação da classe aristocrática rural, dessa nobreza, que um dia foi classe dirigente. Bom, eu vou terminar aqui, e aí a gente continua o debate conforme as perguntas de vocês, Obrigado, Débora. Eu queria começar fazendo algumas observações e deixar algumas perguntas, depois a gente vai abrir também para todos os que estão presentes aqui. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, eu comecei a pensar sobre isso exatamente quando eu comecei a ler os seus trabalhos sobre o Carlyle, que era a questão de que, habitualmente, a historiografia do século XX fez incidir uma série de preconceitos sobre a historiografia do século XIX. A gente vê muito isso a partir da escola dos análises. É claro que, sim, os análises e outros modelos historiográficos do século XX revolucionaram a historiografia, introduziram uma nova maneira de fazer a história da qual nós somos herdeiros, certamente, uma história-problema. Mas, uma coisa que eu observo é que existe um certo exagero, digamos assim, porque a primeira coisa é classificar a historiografia do século XIX como uma historiografia factual. A gente sabe que, realmente, existia um índice mais elevado do que hoje, digamos assim, de historiadores factuais no século XIX. Mas não eram todos os historiadores do século XIX que eram factuais. Já havia uma história-problema no século XIX. Eu costumo ver dessa maneira. Mas como, por exemplo, o Lucien Febre, a Escola dos Análises e outros movimentos, mas eu estou tomando como exemplo, eles queriam se afirmar como um novo modelo, eles lançaram um pouco de luz, vamos dizer, depreciativa sobre a historiografia do século XIX. Um lado é esse, exagerando, como se toda a historiografia do século XIX fosse factual. O outro lado é essa questão dos grandes homens, da historiografia feita em torno dos grandes homens, ou seja, é um modelo de história factual aplicado à historiografia dos grandes homens. Com isso, eu acho que tem um certo preconceito, porque aí eu acho que os seus trabalhos eles colocam, mostram que a diversidade quando a gente trata essa questão do herói no século XIX, porque se diz assim, de uma maneira muito redutora, como se fosse a história dos grandes homens do século XIX era uma coisa só, era essa história factual, era só o herói político, quer dizer, eu entendi, eu entendo que a historiografia a partir do século XX, na sua depreciação de um determinado tipo de historiografia, acabou reduzindo essa variedade de heróis que, por exemplo, Carlyle revela como um dos historiadores do século XIX, como se todos os historiadores do século XIX só organizassem as suas narrativas históricas em torno de heróis militares, vamos dizer assim. quer dizer, é um reducionismo, porque eu achei muito interessante que você foi mostrando que o próprio Carlyle já identifica vários tipos de heróis, que tem o herói divino, o herói poeta, o herói padre, o herói filósofo, o herói político, que é esse que acabou virando o único nessa redução, quando se vê. E talvez até o herói coletivo, se a gente admitir que o povo seria um herói o herói coletivo, por exemplo. Mas uma das coisas que eu noto, e que nessa vez você pensa também isso, é que houve uma espécie de preconceito redutor da historiografia do século XX, e a gente herdou um pouco isso até o século XXI, de pensar essa questão dos grandes homens da historiografia do século XIX como se todos os historiadores participassem dessa redução, que a gente vê que não é o caso do Carlyle. Ele vê outros tipos de herói, acho que não apenas o herói militar. E eu também chamo a atenção que também tinha no século XIX, a gente também tem a obra do Nietzsche, que também via uma historiografia dos... Ele também pensava a historiografia em termos de intervenções de grandes homens, mas o grande homem para ele estava longe de ser o herói militar. Tanto que o herói típico do Nietzsche era o Goethe, era o grande herói do Nietzsche. Mas eu fiquei... Achei interessante. Eu fui desenvolvendo a reflexão quando você estava falando... Ele também pensou... O Carlyle também pensou em colocar o Goethe como um herói. Eu ainda não descobri por que não colocou. É. Eu ia... Ele tinha... Eu fiquei com vontade de perguntar sobre... Ele traduziu as obras para o inglês. Exatamente por que as escolhas do Carlyle. Isso também me chama atenção como uma coisa para a gente lançar o debate. Porque eu fiquei pensando assim, será que... São duas coisas possíveis de pensar. Cada época... Porque o herói pode ser definido, segundo o que você colocou, como aquele que... Ou pelo menos a partir das ideias do Carlyle. Como aquele que organiza um determinado campo. Um determinado campo que está caótico. Aí o herói é aquele que coloca a ordem nesse campo. Então, vamos dizer, o herói divino, que é um herói que não faz parte da realidade, mas que, de certa maneira, organiza o campo divino. Torna-se o rei dos deuses, Odin. Mas tem um herói que organiza o campo poético, que organiza o campo religioso, o campo filosófico. E os heróis que acabaram ficando mais conhecidos, que são os heróis que organizam o campo político, que aí foi o caso do Cromwell e do Napoleão. Mas eu pergunto assim, não existe... Por que que... Se uma outra época organizaria esses campos de uma outra maneira, ou outros historiadores? Por exemplo, eu senti a falta do campo científico, que já era. A gente já está na sociedade industrial, mas por que o Carlyle não incluiu o herói cientista? Eu acho que, no século XX, um Carlyle do século XX teria colocado o herói cientista. Provavelmente seria o Einstein, o herói cientista do século XX. Mas, no século XIX, ele já poderia ter colocado o Newton. O Newton já estava... Eu acho que ele colocaria o Newton, mas por uma confusão dele. Porque ele também menciona o Newton em alguns momentos. Por exemplo, no Sign of the Times, Sinais dos Tempos, coloca o Newton e os engenheiros que inventaram várias máquinas a vapor, contribuíram para a industrialização como heróis, heróis comuns. Só que, ao mesmo tempo, foram esses que o Newton idealizou toda a ideia do mundo, a física do Newton, dar um modelo de funcionamento do mundo natural e social conforme a maquinaria. a partir do Newton que você... Porque o Newton traz a marca para a sociedade industrial, de certa maneira. É uma grande intervenção na história da época, a presença do Newton. É uma intervenção, mas também é a gênese daquilo que ele tem repulsa, que ele denuncia, que é a maquinaria. Isso explica, porque, como ele é um crítico da sociedade industrial, de certa maneira, ele é um pouco um crítico da sociedade industrial, no sentido que ele enxerga que a sociedade se transformou em um grande mecanismo ao invés de um grande organismo. Então, ele é um pouco esse crítico. Então, é muito interessante... Ele só não entende isso plenamente, mas ele é... Hoje, a gente analisando hoje é que pode perceber isso. Depois de Marx e Engels, a gente entende que ele não entende plenamente. Mas o próprio Marx tomou muitas imagens, muitas metáforas do Carlyle. No Capital, a gente vê que ele tomou de empréstimo muitas imagens do Carlyle. É porque é interessante se a gente pudesse fazer essa pergunta para historiadores de várias épocas, inclusive das nossas. Se você tivesse que escolher seis heróis, quais seriam esses heróis? E essas escolhas mostrariam o padrão de historiografia de cada um desses historiadores, ou talvez uma própria influência de uma época, é que o Carlyle se propôs a fazer isso. Então, ele segue. Se outros historiadores tivessem feito, talvez eles escolhessem outros heróis. Não só outros heróis, indivíduos, mas outros campos heróicos. O Carlyle define esses seis campos heróicos, digamos assim. E você mesmo mencionou, Marx e Engels já teriam definido o campo coletivo como um campo heróico. Então, para Marx e Engels, o próprio proletariado é o herói, para Marx e Engels. É um herói. Quer dizer, então é muito interessante pensar isso, como cada época e dentro de cada época, os diversos historiadores que representam diferentes posicionamentos enxergam os seus heróis. Isso aí dá margem a muitas análises historiográficas, diversificadas ainda por serem feitas. Quem são os heróis para os diversos historiadores? Porque o Carlyle definiu isso, porque ele expôs o modelo, ele colocou essas perguntas, mas essas perguntas poderiam ser respondidas por outros historiadores, com outras respostas. Interessante isso. E ele, naquele espécie de delírio religioso dele, da forma de colocar os problemas, ele, por exemplo, aponta o nexo contratual como um grande problema. Quer dizer, as pessoas só conseguiriam se relacionar através dos contratos. Então, a monitorização dos valores e das qualidades, isso ainda é um, do ponto de vista moral, isso também é um aspecto do capitalismo que muitos críticos dirigiram a esse capitalismo. A gente ainda se, a gente ainda lamenta disso, que muitas vezes esse laço contratual predomina sobre, nós mesmos estávamos conversando hoje sobre isso, as pessoas só conseguem entender a, por exemplo, uma avaliação, uma avaliação da escola, avaliação de desempenho escolar como nota. Isso é um aspecto criticável, o Carlay com certeza concordaria, não é? A questão de que você só consegue atribuir uma nota. É, a nota como medida de valor, que fica sendo o equivalente no ensino do dinheiro. Isso, a compensação para o Carlay não pode ser uma compensação só financeira, não é o fato do trabalhador estar recebendo um salário que ele é bem tratado na sociedade. E ele também denuncia isso. ele não tem um líder superior, não tem quem o proteja. Então, o próprio Carlay se sente, a gente percebe essa angústia dele de se sentir um indivíduo solto, isolado no mundo, não é? É. Sem uma comunidade que o ampare. Exatamente. Em vários momentos isso aparece na obra, nos vários textos. isso não é uma crítica que nós fazemos. Não deixamos de fazer. É interessante que a crítica à sociedade industrial ocorre na época a partir de muitos lados. Um lado revolucionário que pode ser representado por Marx e Engels e outros revolucionários da época e também uma crítica até por um lado conservador, digamos assim. se a gente entender o Carlay como esse lado conservador. Não é à toa que surge também uma reação romântica contra o industrialismo, o retorno à Idade Média e outros, ou o escape para uma sociedade idealizada no campo. Tem outras maneiras de resistência à sociedade industrial, que é o grande evento da época. Então, de certa maneira, o Carlay coloca como um vilão da época esse industrialismo da mesma maneira que Marx e Engels, mas só que cada um por um lado totalmente diferente. Então, é bem interessante o industrialismo. É o industrialismo, mas esse industrialismo tem os seus mentores e são os utilitaristas. É o Gerald Benton, que era o grande propagador, o grande advogado das reformas, que ele considera reformas... Quem vem junto à democracia, às casas de trabalho, à legislação, bastante liberal, que põe fim ao paternalismo. põe fim aos vínculos de servidão, aqueles que restaram, pelo menos. Isso, para ele, é o fim da picada. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que ele tem dificuldades também em reconhecer o protagonismo, embora o protagonismo era latente, os trabalhadores, se organizando no cartismo, algo espetacular, inédito, mas ele tem dificuldade porque ele entende a sociedade como hierarquizada. A igualdade é uma anomalia para ele. Ela é hierarquizada, e ele a compreende como um organismo. Essa ideia da maquinaria se impondo é algo que é absurdo para ele. Eu acho que tem alguém, o Plínio, colocou uma questão, não sei se ele quer desenvolver. Plínio, você quer falar ou você prefere que a nossa equipe leia a sua questão? Eu não entendi, porque eu não entendi muito bem as perguntas do Plínio. Ah, o Plínio vai colocar o que vai falar agora. O cara vai falar de anarquia, não é o de anarquismo. Desculpa, boa tarde para vocês, todo mundo, super chique esse momento. Não conheço um monte de gente aí, mas eu me exponho sem problema nenhum. É muito chique mesmo, professor, mais uma vez te elogiando. Professora Débora, muito bacana. Nossa, eu adoro, eu morei uma época fora do Brasil, então eu me remeto em espírito. E é assim, nossa, durante a tua apresentação eu vi bastante pegadas, ideias, contrapontos, deixas desse cidadão que você estudou, que você pesquisa, uma pegada anarquista, uma tendência, mas ao mesmo tempo, agora mesmo, você acaba de falar que de certa maneira ele se remete, ele se põe a essa hierarquia. Enfim, talvez eu esteja louco porque eu sou anarquista e neste grupo aqui eu me sinto muito bem. É sensacional o momento. e, bom, para a minha sorte que eu não cometi a gafe, eu desliguei a caixa de som, porque o Meet não permite, o Windows não permite, tem que ser direto no microfone do Windows, não permite que seja na caixa. E aí eu não cometi essa gafe. É assim, se você puder falar um pouquinho, porque eu vi bastante uma pegada bem subversiva desse contexto todo, uma ideia de liberdade e ao mesmo tempo de retração, parece assim, essas coisas todas. Não sei se você conseguiu entender. Eu não sou uma grande estudiosa do anarquismo. O José é. Eu acredito que não tem nada do anarquismo nele. Porque ele pode inspirar alguns. Eu não sei se ele inspirou Bacunin, não tenho ideia. Ele aparece muito no Windows, não é, Gábora? Ele aparece muito citado. O Windows faz uma resenha, reconhecendo o papel dele em... Quer dizer, o Engels diz assim, o único livro que saiu interessante no ano de 1843 foi o Pass and Present. Quer dizer, ele tem um reconhecimento e o Marx a gente vê isso. Porque no Capital a gente vê alusões a conceitos que... o mamonismo, conceitos que o Carlyle inaugurou. No Bacunin não tem ideia. Seria interessante até fazer uma pesquisa sobre isso. Mas assim, não quer dizer que... Eu acredito que todos os autores, até o Olavo de Carvalho, pode servir de expressão para alguém que formule um pensamento libertário. O fato do Hitler ter lido Nietzsche ou ter lido Carlyle, ou ter lido outro, não faz Herder, não faz desses autores nazistas. Mas o próprio Carlyle, ele tinha aversão à autogestão. embora, Plínio, você tem razão, ele visitou aquelas fábricas autogestadas do Robert Owen, acho que na Irlanda, acho que foi na Irlanda, ele visitou com um amigo, ele se interessou. Ele estava interessado em muitas experiências. De certa maneira, ele não tinha muito preconceito em relação... Os amigos os levavam... Os amigos levavam o Carlyle para vários caminhos, caminho revolucionário, ele debatia com muitos deles, mas o fato é que ele não assimilou, pelo menos no pensamento dele, nenhuma proposta desse tipo de autogestão. não parece que ele acreditava nisso. Porque ele afirmava que existia uma necessidade autêntica de liderança. Então, tem uns amigos, algumas amigas, algumas professoras, professores, pós-doutores, a galera já que está um trecho avançado. Eu sou licenciado em História, estou terminando uma pós-graduação em História, estava terminando o bacharado em Letras. Sou de Mato Grosso do Sul, vivo no interior. É assim, daí, durante toda a tua apresentação, professor, eu vi uma pegada que já uma galera falou que você não vai estudar porra nenhuma de fenomenologia porque a brisa é pesada. E durante a tua apresentação eu vi uma pegada muito fenomenológica nesse teu objeto de estudo, que é esse cidadão, Carlari, que eu não conheço, assim, não conheço, sabe? Mas eu acho, assim, a fenomenologia é posterior, não é? Mas como ele tem uma leitura dos alemães muito sistemática, ele lê o Richter, ele tem uma, ele cita muitos alemães no vale, talvez a mesma raiz, né, filosófica que derivou na fenomenologia, você possa atribuir a ele, né? Essa questão do absoluto, que se encontra nele, não é? Eu acho que essa matriz, ela é a mesma, mas fenomenologia, que eu entendo, ela é posterior e agrega várias, várias intelectuais, várias tradições, né, desenvolvimentos ulteriores da filosofia que ele não teria como, como ter acesso, né, óbvio, né? Beleza, obrigado, obrigado, obrigado. E a questão, obrigado. Você quer desenvolver isso, José? Não, essa questão da liderança, ela, na verdade, não é, de modo nenhum, incompatível com o anarquismo, a liderança, né? O que é incompatível com o anarquismo é a autoridade estatal, porque a perspectiva anarquista, ela não rejeita o papel da liderança, como liderança não autoritária, não estatizada, né? Quer dizer, uma outra... Então, os heróis poderiam ser, né? O anarquismo, ele não rejeita a presença do herói, podem existir os heróis anarquistas, perfeitamente, né? Só que esses heróis não seriam autoritários, militarescos, talvez, né? Claro, numa guerra, mas eu digo assim, a liderança, ela, reconhecer a importância de lideranças que alteram um determinado campo não é incompatível com a possibilidade de você enxergar anarquisticamente. Mas eu entendi, mas é claro, está longe do Carlyle, porque no caso do Carlyle, ele tem explicitamente... Ele é um personagem, um autor ambíguo, né, Débora? No século XIX, né? Eu acho, né? Mas as lideranças populares para ele, as lideranças populares para ele, ele vê como demagógicas. É, os acontecimentos da época devem ter chocado um pouco ele, né? E ele estudou, né? O período Jacobino para ele foram, de certa maneira, tem alguma admiração por esses líderes, né? Hobbes-Pierre, Mahá e tudo, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma... Ele sente que esses líderes são demagogos, né? São exemplares disso, e levaram, conduziram a Revolução Francesa ao seu... à sua derrocada. É, é até uma visão, então, nesse sentido... É o caos. Meio próximo, assim, do Toqueville, uma coisa assim, não, ou nada a ver? O Toqueville também criticou um pouco. Ele conservadora, próxima do Burke, do Edmund Burke. Certo, ok. Não é? Temos mais perguntas no chat? Pedro, dá uma olhada no chat, vê se temos mais perguntas, ou alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Eu queria só... Não, eu ia perguntar para o Damásio, porque o Damásio, ele estava falando ali que ele está com uma orientana que está estudando o herói, a questão do herói na literatura, se ele tem alguma observação, o que ele... É, porque o Carlayo, ele está numa época ainda que qualquer escritor podia ser historiador, não é? Então, muitas vezes, os autores de obras históricas, eles eram elogiados pela sua habilidade da escrita, pelo seu estilo, pelas suas imagens, pela sua suntuosidade da obra, mais colorido da obra, mas também recebem críticas. Como eu falei, Michele criticou o Carlayo, pela forma como ele compôs a Revolução Francesa, a história da Revolução Francesa, e assim, não havia ainda um critério muito fechado de como o historiador deveria, deveria ser. Uma característica... O MEC. Uma característica bem interessante do Carlayo é a qualidade literária dele, como também acontece com o Michele. Eles, além de serem historiadores, eles são grandes escritores escritores mesmo, do ponto de vista estilístico mesmo. É. Por exemplo, outro dia, faz algum tempo, eu estava lendo um livro sobre estilo, mas era sobre literatura, estilos literários, e ele... Como... E esse... O autor trazia sempre vários exemplos de boa escrita, como conseguiu um efeito e tal. e eram sempre autores de literatura, mas ele colocou o Carlayo, como um cara que conseguia... Ele coloca até um trecho da obra Revolução Francesa que ele consegue colocar o leitor que está lendo aquele trecho como se estivesse diante de uma cena de teatro, da tal maneira que ele vai desenhando. Você percebe todo o ambiente, então ele... A descrição, detalhamento... Não citou o Carlayo como historiador, mas citou a qualidade do Carlayo como escritor mesmo, capaz de concretizar uma cena viva aos olhos do seu leitor. É interessante essa. Pela dramaticidade, pela invenção de detalhes e também por retratar traços da personalidade que, na verdade, ele não teria como ter certeza. Então, essas liberdades os historiadores de uma geração posterior não vão ter. É, perderam. Antes da profissionalização era muito possível. Mas o próprio Michelet foi também criticado inclusive pelos alunos dele, pelo Gabriel Monod, por exemplo, por ser isso, por ser um historiador e não por ser um historiador. entrou a partir daí uma certa crítica à qualidade estilística da história, que eu acho que hoje, nos dias de hoje, a gente deve lutar para recuperar um pouco disso. Eu sou defensor de que os historiadores voltem a, sem deixar de serem historiadores, voltem a ser escritores preocupados com o sabor. Ah, pode falar, Jorge. Você me convocou aqui, eu demorei de ligar o microfone e não quis interromper. Antes, vocês estão falando em escritores, historiadores, um excelente escritor, a Débora citou aí, é o Dickens, o Dickens, naquele conto de duas cidades, você consegue perceber a Paris e a Londres que ele procura retratar e os eventos a elas vinculados, você consegue perceber uma certa facilidade de apontar cenas, apontar movimentos dos personagens, inclusive descrições bastante... Aquela descrição da abertura do livro da turma correndo para beber o vídeo da Ramon no estouro do barril lá, sabe? que de outra forma aquela turma não teria como beber vinho e aí o que tiveram na mão usaram até mesmo a língua no chastamento, né? Então, era a chance de beber vinho, se perdesse aquela não tinha outra, entendeu? Então, o Dickens é muito bom nisso, diga-se de passagem. E aí, Barros, você tem razão, depois eu respondo sua indagação, aí você tem razão, nós precisamos escrever de forma que consigamos conciliar conteúdo acadêmico e resultante de pesquisa que a gente fez com uma escrita que permita a qualquer um leitor entender e captar a nossa mensagem, né? Nisso você tem plena razão. O que você me convocou é o seguinte, eu estou com uma orientanda de mestrado de estudos africanos, povos indígenas e culturas negras, que está, que tem um polo em Salvador, não, neve, né? Ele é ligado a um neve, com três polos, um em Salvador, um em Paulo Afonso e outro na cidade de Irecê, na Chapada de Amantim. E essa, me orientando, ela está pesquisando uma obra, o autor chama-se Herberto Salles, que, para minha surpresa, é um acadêmico, já falecido, evidentemente, é um acadêmico da ABL, para mim, acadêmico da ABL só era Jorge Amado, Zé L. H. Thay, e tal, e tal, né? Baiano, não me refiro, o Baldo Ribeiro, mas ela me descobre, quer dizer, me descobre, não, me informa que esse camarada, e o livro chama-se, eu paro, porque eu confundo, mas Cascalho, o que seria esse Cascalho? É uma, digamos assim, uma inserção do autor na vida cotidiana de garimpeiros da região de Lençóis, a região que vocês todos conhecem turisticamente, né? É que aparece volta e meia na mídia como lugar de turismo, de grutas e tal, mas nos anos 40, era uma região ainda de mineração, e quando eu vi a chamada de vocês da palestra de Débora sobre Carlyer, Carlyer, a construção do herói, eu digo, opa, vou ver se eu consigo encaixar as proposições que Débora vai trazer relacionadas a essa construção feita por, ou as construções feitas por Carlyer, para ver se a gente encontra, se a gente consegue conectar com Herbert Salles, né? Porque, na verdade, aí vocês, o Barros e a Débora, têm razão, quando dizem que o Carlyer construiu aqueles heróis, aqueles seis, mas poderia ter colocado, como o Barros falou, Milton, poderia ter colocado o pessoal que constrói o liberalismo nos anos 20, quer dizer, que retira o liberalismo do armário de novo, que o liberalismo é confinado em 1815, de alguma forma, aquele liberalismo liberado ou libertado pela Revolução Francesa, que Carlyer considera um caos, daí ele chama de anarquia, caos nesse sentido, não, mas o pessoal dos anos 20, Revolução do Porto, etc., que acaba resultando, ajudando na construção das emancipações coloniais espanholas, luso-hispânicas, enfim, esse grupo, o próprio, enfim, gente, muita gente, ele poderia encaixar entre os heróis ou entre grupos de heróis. Então, eu quero ver se eu consigo conectar essas elaborações à nossa prospecção dentro da obra e daquilo que o autor pretendia com sua obra, se, de fato, ele pretendia denunciar a situação dos garimpeiros ou se ele pretendia construir um herói dentre aqueles, enfim, eu achei bacana, até porque aquilo que você falou, Barros, você falou que hoje, hoje não, nós, eu me considero um analista, não me considero um marxista, é uma certa presunção, mas vamos em frente, a vida também é feita de presunções e a gente, de fato, abraçou aquela ideia de que a história evidentemente era uma história, digamos assim, única ou pelo menos majoritária no século XIX. Esse é o objetivo. É, exato. Débora, tem mais algum comentário? Eu acho que não sei se eu captei tudo que o Jorge falou, mas em relação à literatura, a literatura trabalha com essa questão do herói, o personagem da epopeia, desde muito tempo, a gente está falando do Ulisses, mas a gente está falando também nos romances cavaleirescos, a figura do herói, do Caetian de Troyes, do... José, você que sabe medieval, tem o rei Arthur, mas tem o... Parcival, o... É, Percival, Parcival, o Tanfoyzer, muito só. Aquele que era o súdito do rei Arthur, esqueci agora. Ah, é, também está me fugindo aqui agora no meu... Gauã, não? São esses personagens, que são heróis das narrativas, não é? Ancelote. Depois o próprio... Depois o... Eu não pesquisei isso, seria interessante até fazer um artigo sobre isso, mas no próprio Don Quixote existe... existe uma... uma denúncia do declínio do heroísmo, não é? É. O declínio do heroísmo. E aí, na literatura, a gente tem também no século XVIII heroínas, heróis e heroínas, principalmente, e estou falando da literatura inglesa, dos primeiros romances, que são também anti-heróis, muitos deles anti-heróis, são personagens que caem em desgraça, que roubam, que... Então, tem a... tem uma história muito longa, essa busca pelo herói, pelo heroísmo. E é interessante pensar... A literatura, de certa maneira, traduz, não é? E cada época, é interessante pensar como as sucessivas épocas vão recolocando os seus heróis e os campos onde se estabelece esse heroísmo. Eu fico pensando assim, quando a gente olha a lista dos heróis de Carlyle ou dos outros, uma coisa que ressalta, óbvio que isso ressalta hoje para nós no século XXI, é a ausência da mulher, da heroína. Eu acho que hoje, um historiador que trabalhasse com a perspectiva do herói, certamente queria colocar algumas mulheres. O historiador, o livro... O nome dele, Zolar, por exemplo, ele já traz essa perspectiva em Germinal, ele já traz essa perspectiva inclusive da mulher como algum protagonismo naquela greve dos mineiros. Ah, é verdade. Ele já traz isso. Ah, José, me lembrei do personagem Lancelotti. Ele falou que você não viu. Ele falou... Um herói. Ah, você falou... Barros falou você que não viu. Não vi. Eu estava brigando aqui para ligar o microfone para falar do Zolar com o Germinal, não é? É. É. Eu acho que também tem um outro fenômeno no século XIX que explica um pouco o que o José falou no início, dos heróis militares, de uma historiografia que é baseada nesses personagens poderosos, ligados às guerras... A grande política. A política. Seja sobre a forma da guerra ou da diplomacia. Isso, isso. Então, daí o Cromwell, ou então o Napoleão na guerra, ou o Cromwell... Sim. Eu li um livro interessante que mostrava isso, também a necessidade de você reconduzir essa situação de heróis, de heróis, de personagens heróicos. Essa membros dessa classe aristocrática que, como eu disse, perdeu a sua função. Que já não tinha função a não ser militar. Então, a partir das guerras napoleônicas, se tem uma safra de obras que vai se debruçar sobre a biografia desses heróis militares e muitos deles egressos da classe, da nobreza. Para tentar reconstituir, assim, pelo menos a nível simbólico a importância dessa classe que está perdendo, está sendo deslocado desde a Revolução Francesa. Sua importância é contestada, ela está sendo deslocada do poder. Então, que teria também essa significação. tantas obras sobre a biografia desses personagens, a exaltação desses feitos militares, estátuas, monumentos a essas pessoas, essas personalidades, teriam esse efeito simbólico de tentar recuperar e não deixar que esse deslocamento acontecesse, a nível simbólico. É. E lembrando uma coisa importante, a gente assiste também nas várias épocas a desconstruções dos heróis anteriores, como você estava citando a questão das estátuas, que recentemente a gente tem assistido muito o episódio de derrubada das estátuas. Exatamente porque aquelas estátuas elas consolidaram imagens de heróis que eram vistas como heróis, então o herói de antes pode ser visto como vilão no certo segmento social, noutra época, que é o caso do Colombo, que era o herói, mas agora está sendo questionado nos vários países da América Latina, as pessoas estão derrubando a estátua de Colombo, porque de certa maneira ele representa outra coisa, que é o domínio dos conquistadores europeus que invadiram a América e submeteram povos, então tem também essa desconstrução dos heróis da outra época e a recolocação de novos heróis, então a gente vê aqui no Brasil tem o zumbi que se tornou um novo herói, digamos assim, que representa toda uma forma de resistência, claro, é uma reconstrução, porque a gente, só os historiadores que poderiam verificar o que tem a ver com o zumbi verdadeiro ou não, mas de qualquer maneira é como você falou, o Odin tornou-se, o Odin não existia, mas foi colocado pelo Carly como o herói que organiza aquele universo mítico, porque ele interviu naquela sociedade, então a mesma coisa, o zumbi, por mais que seja afastado do zumbi original, aí são pesquisas que podem dizer a aproximação do zumbi construído ou do zumbi personagem. O zumbi de fato existido. mas de qualquer maneira, o zumbi é um personagem que intervém na cena política atual, porque ele representa todo um segmento de população importantíssimo. Eu acho que, Jorge, não existem historiadores que dizem que ele não existiu? Ou todos agora acreditam que ele existiu? Principalmente o perfil que já não basta o cara da Fundação Palmares, mas não é que ele não tenha investido, é que o que se questiona é o perfil que se construiu dele. Por exemplo, a Dandara como referência e tal, isso tem muita relação com a ideia de que você precisa, é aquela necessidade do herói. para você se sentir representado, você precisa de um herói. Então, é meio complicado isso, eu acho estranho, eu acho estranho. Esse fenômeno que a gente está se referindo, que Débora tocou aqui, Barros, tem início, pessoal, com os talibãs, com a derrubada daquela, lá no Afeganistão, com a derrubada daquela grande escultura, que era... Porque tem uns dez anos, não é isso? Dez. Era no Afeganistão, era pelo Estado Islâmico, não era? Era um... Budas? Budas? Acho que era um Buda. Era um Buda. Com os talibãs, quando eles... Eram os talibãs ou era o Estado Islâmico? Os talibãs. É, talibãs. Ainda do Afeganistão, naquela primeira... vitória deles, que eles assumem, o controle... Já tem 20 anos aí. É, por aí. É isso. Ali, para cá, não tem febre. Eu não gosto de... E Cromwell, vou lá e... Medo Machado, né? Agora, por exemplo, o pessoal de Niterói, quer dizer, o pessoal de Niterói, não, o pessoal... Sim, o pessoal de Niterói substitui uma... nome de rua pela rua... De que era um coronel do exército, sei lá, pela rua de Paulo... Pelo nome de Paulo Gustavo, a turma da outra, da extrema, claro, já está chiando, né? E... o campo heróico é um espaço em disputa, né? É, exatamente. Podemos cunhar essa frase aqui a partir das colocações de hoje, né? Esse campo heróico... O que eu acho interessante que eu acho que a gente podia também pensar, assim, não apenas os heróis, mas a questão da democracia, porque era isso que eu comecei, né? Querendo estudar, assim, a democracia liberal, né? Ela... foi... Ela... Assim, lá nos anos 2003, ela parecia incontestável, né? Como eu disse. E quando o Lula foi eleito, a gente... Enfim, vibrou, a gente achou que essa democracia poderia levar, né? O nosso representante ao poder e efetivamente a gente ser representado de alguma maneira. mas, ao mesmo tempo, a gente já... Muitos grupos... O Prínio falou dos anarquistas, muitos grupos já contestavam a democracia liberal. E aí, por isso que eu me interessei, né? Porque os conservadores também podem, de um lado, contestar a democracia liberal sobre outros argumentos, com outros argumentos. E hoje a gente está vendo o quê? A gente está vendo a contestação da democracia liberal sobre vários argumentos, né? Tem uma míriade de argumentos. A esquerda e a direita, né? Exato. Mas é mais a direita, né? Porque o que está acontecendo é que a esquerda se apega à democracia liberal. Vamos defender a democracia liberal. Claro, claro. Que numa situação como essa que a gente está vivendo, né? É a única coisa a fazer, né? Digamos assim, né? Agora se fala em golpe. Eu ligo a mídia, a mídia se fala em golpe, né? A possibilidade de um golpe, dos militares darem um golpe. 20 anos atrás, a gente jamais suporia que isso seria possível. Alguém pensava isso, 20 anos atrás? Nunca ninguém achava que isso aconteceria de novo, né? E a gente vê a contestação sobre várias, quer dizer, várias instituições da democracia liberal são contestadas, o próprio voto, esquema do voto eletrônico contestado, a própria decisão das urnas contestada, né? Se fala em democracia direta. A direita, acho que fala mais em democracia direta até do que a esquerda. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas... Está se falando mais isso, né? Nós queremos votar, não importa como seja. Sabemos como é que é o sistema. Quem é a classe que sempre, de alguma maneira, conquista a maioria dos votos na Câmara. Mas a gente está lutando por votar, por conseguir votar na eleição de 2022. E aí a gente tem uma direita que diz que não, que nada disso a representa. é uma inversão do que foi, né? No passado, né? Em que a contestação parecia vir pela esquerda, pelos anarquistas, e aí se pregava o voto nulo, se pregou o voto nulo em muitas eleições. A gente mesmo denunciava, olha, democracia elegeu representantes que defendem a classe proprietária, né? É. A burguesia sempre se alterna no poder, quando não diretamente, indiretamente, através da cooptação de outros, né? Se falava do Lula, do PT, como transformismo, que é uma categoria do Gramsci, né? Que o Lula teria se convertido num representante da classe dominante burguesa. Então, assim, mudou muita coisa, né? Nesses 20 anos, né, gente? E aí eu resolvi até pensar... Esses últimos 4, 5 anos, né? É. Nesses 7 anos, desde o Aécio Neves contestando a eleição de Dilma, e virou brincadeira, né? A Fujimori também está contestando. Mas ela já contestou, né? Em 2016, ela já tinha contestado. ela está... Ela está, digo, seguindo a tradição. Gente, a... É... contestou, né? O Trump não queria sair. Não queria sair. Não queria sair. Ele não... Ele não admitiu o resultado. E todos achávamos que a democracia americana seria a vetora, a defensora do processo, né? E o cara ficou o tempo todo não teve fraude, teve fraude, daqui eu não saiba, aqui ninguém me tira. A democracia americana... Eu sou até no golpe, né? De tomar o parlamento da Casa Branca. E aqui vai rolar. E falou um pouco nisso. Eu não acredito em essa eleição, não. Mas vamos embora. Eu só estava observando que a gente chegou aqui nos... Passamos a segunda hora, mais ou menos quando a gente vai pensando a finalização. Eu queria perguntar se tem mais colocações, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta, porque aí a gente está chegando aqui na reta final aqui, né? Porque a gravação também tem um certo tempo. Alguém tem mais alguma colocação? Eu queria lembrar também que daqui a 15 dias a gente vai ter outro evento e sempre de 15 em 15 dias fiquem atentos nas nossas redes sociais que a cada dia a gente está trazendo aqui um palestrante. com temáticas diversas e já tem até o final do ano agendada. Em 2022 a gente vai trazer mais, 2023 e assim por diante. A ideia é que essa série siga adiante, a série Teses em Debate. E nós temos uma outra série bem interessante, inclusive a professora Débora vai estar de volta nessa série também daqui a alguns meses, é a cinema-história. Cinema-história é uma tese onde a gente discute as relações da história com o cinema, mas também com outras mídias. Não só com cinema, mas também tem quadrinhos, jogos, outras formas de arte, literatura, ou seja, acabou chamando cinema-história porque foi o ponto de partida, né? Então a gente não trocou o nome e ficou série cinema-história. É a outra série que o nosso laboratório promove, geralmente às terças-feiras, né? E a gente está atuando aí, querendo romper os muros aí da universidade com essas atividades de extensão. Então eu deixo esse recado aqui. O nosso laboratório é o LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. E eu também ressalto para todos que estão nos assistindo, seja que agora nesse momento ou nas gravações, que quem estiver interessado e participar do nosso laboratório, a gente pode registrar você oficialmente no laboratório, aí, porque o laboratório é registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, basta enviar para o e-mail que a equipe vai colocar aqui agora, o nome completo, CPF, CPF e link do currículo LAT. Fazendo isso, a gente registra e a pessoa fica oficialmente registrada no nosso laboratório, o LAPET. Ao mesmo tempo, lembrando que a lista de presença tem que ser assinada ali. Eu vou passar as últimas palavras para a Débora e depois da Débora alguém da nossa equipe vai falar para fazer alguns comentários finais sobre questões práticas. Débora, então a gente agradece que realmente foi muito boa a sua palestra e realmente é um tema, eu lembro que, eu esqueci de falar isso na apresentação, que a professora Débora é a primeira historiadora brasileira que estudou o Thomas Carlyle, a temática. E quase não é estudada por ninguém, mas se apareceram outros estudos, foram posteriores todos à tese dela. Eu passo, então, nesse momento a professora Débora para falar as suas palavras finais. Eu agradeço muito pelo convite, eu só me lembrei agora de um outro anti-herói da literatura, que é o Gargantua, do Rabelé, e a literatura também traz heróis e anti-heróis. Mas, assim, queria muito agradecer, foi muito bacana o debate, esse grupo que o professor, esse projeto que o professor está encabeçando é muito interessante, muito proveitoso, e queria que a gente fizesse isso todas as...